E tamo de volta com o último BRT pra casa Galera, tá faltando luz direto no Rio de Janeiro Eu vou meio que tentar fazer esse episódio meio ruchado Senão eu não consigo gravar, simples assim Chega aqui, vamos lá Eu acho que eu não preciso caçar Mas seria uma boa ideia Aqui nessa casa eu acho que não tem nada Mas é uma boa ideia dar uma olhada porque pode ter madeira E eu preciso de madeira Eu vou parar o trem aqui perto Vamos dar uma olhada Vamos ver o que tem nessa cidade aqui Tá faltando um carinha aqui Eu vou mandar esse cara aqui, o Martin, pra ele upar de nível Porque eu preciso de alguém com metralhadora, né? Vamos lá Aqui em cima a gente tem caça Aqui em cima vale a pena mandar esses caras aqui Sai você Vamos lá Não posso gastar muita coisa Pasculha aqui O que que o médico pode ser? O padre? Ah, droga O padre não pode ser nada Eu podia mandar o padre embora Não tem função de combate Beleza Revistamos o local Pegamos Pano Comida Kit de primeiro socorro Estimulante Isso é muito bom Vamos lá Os caçadores Encontraram um alce Nossa, o cara se feriu Velho Beleza, mas não foi grave Beleza Conseguimos bastante comida Volta todo mundo pra cá Deixa eu ver um negócio aqui no upgrade da Deixa eu ver um negócio aqui no upgrade da Da comida Não sei se tem coisas boas aqui pra gente pegar Fazer comida também não precisa de muita coisa não Venha Pronto Vamos pra cidade Simbora logo fazer a missão lá Depressão? Ah, esse soldado aqui tá com depressão Eu vou dar pra ele cigarro Fuma aí Pronto Fuma uns cigarrinhos aí Pera, esse cara que upou de nível Eu não sei o que fazer com ele Sinceramente Esses caras que upam de nível Eu não sei o que fazer Vou pegar médico Você Ah Tem um cara lesionado, né Droga Tem um lesionário Vem pra cá você Pronto Nossa, o Camil tá Caramba O Camil tá com lesão Que estranho Beleza Vou tirar esse padre Colocar alguém pra trabalhar no lugar dele Acho que esse cara é melhor Esse aqui tá abalado, né Vou colocar alguém pra trabalhar aqui no negócio de cura Esse cara tá no esquadrão Putz, vou ter que deixar o padre Não tem como não deixar o padre Eu queria tirar o padre pra ele descansar, mas já era Vamos lá Seja o que Deus quiser Essa missão aqui, hein A gente vai apanhar Tomara que não Trem de suprimentos Seu trem segue em direção a ir Essa porra aqui Sobe o céu nublado A cidade está dividida Não apenas pela guerra civil Mas também por dois grandes rios Alguns de seus soldados já estão no limite E ansiosos Provavelmente sobre encontrar o trem de suprimentos A ideia de receber rações extras No entanto Os mantém motivados Você encontra seu conselheiro inspecionando seus suprimentos Ele lhe dá um aceno Capitão, estava à espera de seu relatório De fato Peço desculpas, Majora Estive distraído Irkutsu Você sabe Passei algum tempo lá Seu conselheiro tosse e balança a cabeça Como se afastasse uma lembrança distante São muitas memórias Ainda assim, discordo Não tinha nenhuma intenção de negligenciar meus deveres Tem alguma notícia? Sim, o Exército Vermelho tem uma forte presença na cidade E estão reunindo apoio Mesmo que nenhuma luta esteja acontecendo com os brancos Pelo menos, ainda não Quanto ao trem de suprimentos Deve estar esperando por nós Eu recomendaria enviar um esquadrão para proteger a estação Olha Vamos lá Vamos ver qual esquadrão pode lutar Esse aqui Sai você, né? Todos os caras podem lutar aqui Menos aquele maluco ali Vamos pegar um granadeiro bom O velho Ou o Jaromim O Jaromim é um bom médico Zelador Impulsivo Esse personagem aqui eu não vou querer levar não Vou levar esse cara aqui Ele tem a cara do Jet Li Ele tem Ele tem uma cara igual do Jet Li, mano Esse personagem é muito engraçado Tá, vamos lá Tem você Você de médico Você, você Olha Sniper Metralhadora Fuzileiro Médico GG Vamos lá Vamos usar um Usar um pano aqui Para não passar frio Legionários Vitejte Vrkutsku Pokud Estes aqui Por este Apenas 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 Naši vojáci Majjí hlad A Kapitane Já nevím Měli jsme plné ruce práce Abychom podrželi kontrolu nad městem Řáda mých vojáků zemřela To mě mrzí Informace od naší prozatimní vlády Jsou nejspíš zastaralé Rudin vyrbovali spoustu sympatizantů ve městě A zautočili na nás neskutečnou silou Naša jednotka vstoupila na tuto stranu mostu A vybranila nadraží Ale my jsme pod velmi silným dlakem Jestli Rudin obsadí most Je všechno ztraceno Moji muži Tohle nádraží Váš vlak Všechno Takže vám pomůžeme a postaráme se, aby se to nestalo Pomula? Ano, už jdu Lá vai a gente se meter Lá vai a gente se meter Nossa, vai cair bomba aqui A Cara Cara Irmão Vou recomeçar a missão Já volto Ae, vamo lá Pushtu Será que vai cair alguma bomba aqui? Víde, o mostu nedokajou ustad ten nápor Maiore Jestli Rudin obsadí most Adlostanou se nadraží náš vlak A všechno na něm bude besmrtelném nebezpečí Můžou kampané Můži důdokrý tu Nepřítel Temos que ganhar dos caras aqui, né Temos que ganhar do exército branco aqui Vou meter uma granada ali Zona da morte Capitáne Bellove Přišli jsme kvůli zásobovacímu vlaku, který slíbili vaši vůdci Co se stalo? Běžte do města a najděte ostatní dotky pil armady Nebo to, co z nich zbylo Možná budu o tom zásobovacím vlaku vědět Do města musíme tak jako tak Zásoby nám už stejně docházej Můžu, vám lá Uždu Temos que ir pra cidade Simbueras Samozřejmě Vidíme nepřítelé Moudrá volba Posloukám, pane Přede mnou se nescováš hochu Metrálě Vám Nossa, nonou Běžete Běle Přesejí que v přesbuji ına Přeselí bidíme nepřítelé Přeselí abling a mně Přeselí Budítı intrát Dem一 Bvídíme nepřítelé Přeselí Přeselí Mãe... Ninguém pediu a sua ajuda. Nós nos levávamos. Mas quando nos levávamos do lugar, você também vai. Beleza, salvamos um sobrevivente. Uhum. Eu tenho a sua posição. Legal. Vamos atrás dos outros dois. Estou tentando atopar, não é? Sim, senhor. Ah, se vocês estão vendo esse vídeo, é porque não faltou luz. Eu estou... tentando gravar... gravar esses vídeos... e eu não estou conseguindo porque não para de faltar luz. Então, se vocês estão vendo essa gameplay aqui, é porque o Rio de Janeiro deixou de ser uma porcaria por algumas horas. eu não estou conseguindo. Meu Deus, mata! Meu Deus! Caralho! Ninguém mata ninguém! Deixa eu vir aqui. Vou ter que curar o cara. cara, ninguém matou ninguém. Eu falei, vou deixar o cara aqui fora do cover. Ele vai matar. Ninguém matou ninguém, cara. A gente ainda não sofreu lesão, né? Eu acho que não está acontecendo. Eu quero que você pense. Eu acho que não tem lugar. Eu acho que não tem lugar. Eu tenho lugar. Eu preciso ir a botão. Eu não tenho lugar. Será que eu preciso curar esse cara? Morreu, morreu. Ah, eu vou curar esse maluco aqui. Vamos gastar uns kits médicos. Beleza, tá todo mundo full. Full HP. Eu acho que eu vou ter que fazer esse episódio menor, galera. Por conta da... Da favela, que é o Rio de Janeiro, né? E eu não vou arriscar perder o episódio inteiro por causa da luz. Eu queria estar fazendo um episódio muito grande pra ver até onde a gente consegue ir e tudo mais. Vamos lá. Peprave? Jasná věc. Zauj, to by šlo. Pega tudo aqui. Tchau, tchau. 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 Não, senhora. Não, senhora. Não sei se eles são importantes pra missão e tudo, mas vou curar eles. Talvez eles sejam importantes pra gente fazer a missão, né? Então, talvez mantê-los de HP alto, com HP cheio, seja importante. Um canhão. Esse é o canhão que foi falado no diálogo, né? Beleza, os inimigos vão vir por onde a setinha está. Cara, vai ser difícil. Vai ser difícil essa missão aqui, hein? Poslucham. Deixa eu ver. O sniper precisa estar protegido. Poslucham. Vem pra cá você. I, maluco. Ah, não. Cadê tu pôr? Roscase! Lidão! Crie! Medionários! Nacladiaki sou tady. A my sme připraveni nakladat. Crie-te nas! Ó o cara dando volta aqui, né, gente? Ah, né? Vamos dar uma volta no cara também. Vepraveneji už ne budu. Já o imam pozici. Poslucham. Do tocri tu. Meu Deus do céu. Aqui não precisa desse maluco aqui. Aqui não precisa de metralhadora, não. Agora que eu tô vendo, pra que metralhadora aqui? O canhão tá matando tudo. Droga, o cara saiu dali. Nossa senhora. Eu não coloquei bomba, né? Eu não coloquei minas terrestres e bombas em lugar nenhum. Roscase, pane. Vidím vozidlo. Pripravem. Um caminhão. Na, chytej! Uhum. Rozumím. Nós destruírami. Ah, não. To é lepša možnost. Ah. Předemnou sem meskou. Ah. Rozumím. Granát. Aha. Hurá! Poxa, tím jeho, pavirí. Hrát. 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 Posluch. Zaujímám pozici. Co se děje? A ti lanmoori? Připravenější už nebudu námholná. Zaujímám pozici. Naše rozkazy, pane? Zaujím. Vidím nepřítele! Před si gůz. Nepřítel! Žážává kapa. Dokončili jsme nakladko zásob. Nakladáky už odjíždějí. Udržíme tuhle pozici a zajistíme evakuací. Másou itsí! Pedím kapa, něj. Přemím, přemý, když. Nossa, um tanque. Vou jogar a bomba ali. Nem um fuzileiro morreu. Aham. Todos os fuzileirinhos estão morrendo. Vamos vir pra cá. Não sei se o cara pôvim por aqui. Eu acho que a gente está safe aqui, nunca. Ano? Nákladáky odjeli v pořádku. Ustuďte přes most dřív, než se rudí vrhnou na naše pozice. Město zaplavili rudí a všichni jsou na cestě sem. Mají tanky. Už nemůžeme čekat. Riskujeme všechno. Vyhoďte most do povětří. Vojné, Artyome. Artyom. Oni. Oni nás opustili. Už zase. Nejdřív ten ztracený zásobovací vlak, teď most. Bylo to zařízené. Měli jsme dohodu. Já to nechápu. Možná není všechno ztraceno. Jestli se dostaneme k molu, můžeme přeplout řeku pomoci přivozu a... A na nádraží se setkáme s lidmi, kteří vyhodili do povětří most a nechali nás v obklíčení rudých tanků. Žíteli, jsem si jistý, že pro kapitána Bellova to nebylo snadné rozhodnutí. A pro jeho muže už vůbec ne. Ke svému vlaku se budete moct vrátit v míru. Prosím, pospešme si k tomu přivozu. Ažíč ve muhy se říčnou ful prabaus. Rozumím. Jdu do krytu. Už jdu. Hledám kryt. Kde je tu? Kde je vrát? Připravem. Zaujímám pozici. Poslouchám. Matala trájs. Jdeme! Ano. Ano. Připravit tle rozkazu. Kde je tu? Vezměte všechny naše vojáky na přívoz, ať se můžeme vrátit na nádraží. Uvidíme, co nám k tomu Bellov řekne. Kde je vrátit na nádraží, ať se můžeme vrátit na nádraží, ať se můžeme vrátit na nádraží. Ať se můžeme vrátit na nádraží. Ať se můžeme vrátit na nádraží. Alguém mandou bombardear a ponte. Alguém do Exército Branco, né? Beleza, gastamos bastante munição, mas tá tranquilo. Vamo lá. A estação em Irunaná está segura. Vc e seu conselheiro caminham pela estação, enquanto um grupo de seus legionários segue reportando. Lengar está claramente descontente. Finalmente, ele perde a paciência e grita com alguns soldados do Exército Branco que passam. Nunca! Vc está enganado. Não houve bombardeio de artilharia de nossas linhas. Então, quem é o responsável pela ponte? Me diga. Os soldados brancos e seus legionários parecem exaustos. Todos estão com os nervos à flor da pele. Uma briga nesse momento certamente resultará em mais derramamento de sangue. Onde está seu comandante? Antes de ele responder... Tiros enrompem à distância. Todos procuram cobertura. De repente, você ouve uma risada e uma voz familiar. Lengar aparece e olha pra você. Pela sua expressão, claramente, ele também reconhece. Um oficial alto de ombros largos e sangue respingado sai de trás de um tender. Korolev. Lamento. Não podemos ser mais acolhedores nesse momento. Korolev sorri. Mas é um sorriso sofrido e vago. Ele parece bastante perturbado. Você avança. Cumprimenta ele e instantaneamente dissipa a tensão que estava crescendo. Korolev. Os nossos soldados relatam que a sua artilharia disparou em suas posições. O que você tem a dizer sobre isso? Meu amigo, tudo é possível na guerra. Mas posso garantir que eles não eram meus homens. Até podem usar uniformes, mas não eram meus homens. Eles eram soldados do Exército Branco, mas não vamos nos ater aos detalhes. Se ao menos as coisas fossem assim tão simples, mas esta é a Rússia. O que você quer dizer com isso? Os nossos generais acreditam que existe apenas uma Rússia. Eles não deixam espaço para realizar qualquer acordo. Para eles, o inimigo é qualquer um que não faça parte da Rússia. Vocês, legionários, não fazem parte da Rússia. Vocês querem a sua nova república. Korolev faz uma pausa antes de continuar lentamente, com um tom sombrio. Isso nos torna inimigos. Você está contra nós, Capitão Korolev? Korolev sorriu sem responder. Ele ordenou que seus homens tragam suprimentos para sua jornada. Dezenas de soldados largam seus ruzis e começam a transportar pacotes de comida, combustível e roupas. Ele, então, chama você e seu conselheiro de canto, para que os outros soldados não possam ouvir. Não, não estou contra vocês, que já nos ajudaram. E somos muito gratos por isso. Como prova disso, dividirei alguns de nossos suprimentos, para compensar o trem perdido. Caramba, combustível, comida e pano. Contudo, alguns dizem que você é egoísta e se preocupa apenas com volta para casa. Alguns até acreditam que você é um inimigo. Não apenas para os vermelhos, mas para nós também. Por que você está nos ajudando? Isso não faz de você um traidor? Imagino que isso será suposto. Entretanto, argumentarei que havia espaço para interpretação. Adeus, Major. Quanto a você, Capitão, vou orar pela sua jornada de volta para casa. O Capitão Korolev retorna para seus homens. Seu conselheiro não diz nada e caminha com você até o trem. Você sai de Irkutsk e seus soldados estão acenando avidamente para os homens de Korolev. Por um momento, há um sentimento de solidariedade e de companheirismo. Algo tão estimulante quanto servir sentir os raios de sol entre as nuvens. Adiante. Conseguimos. Peraí. Ih, rapaz. Eu quero essa arma para mim. Eu quero isso aqui. Eu quero isso aqui. Eu quero essa munição. Eu quero a munição de metralhadora. Eu quero isso aqui. O combustível, eu acho que eu vou pegar. A comida, com certeza. O pano. Talvez. A munição. Encher inventário. Deixa eu ver como é que a gente está de munição. 600, 400. Eu acho que está bom, né? Está bom. Pronto. Destrói o que sobrou e parte. Acabou. Para cá tem coisa para olhar, mas eu não estou nem aí. Vamos colocar o maluco que se feriu na enfermaria. Eu queria que os soldados fossem para a enfermaria sozinhos. Sozinhos. Acabou a missão. O cara vai sozinho para a enfermaria. Parece que não tem isso, né? Esse cara com vigor zerado. O que eu faço? Eu vou dar item para ele. Deixa eu ver. Nossa, está todo mundo fodido. Vou dar estimulante para você, seu merda. Toma aí. Pronto. Esse cara que eu pôde nunca eu não tinha visto. Pronto. Destreza. Vamos lá. Let's go. Essas cidadezinhas, essas casinhas, tendem a não ter nada, né? Marcova. Oca. Acho que não tem nada aqui, cara. Deixa eu ver. Ahn. Eu vou mandar esse grupo aqui dar uma verificada. Em Marcova e Oca. Nossa, o mapa, o mapa está fazendo... Olha a curva que faz aqui, cara. Meu amigo. Deixa eu ver um negócio aqui. Vários personagens ganharam pontos de habilidade que podem ser úteis. Tem uns que não se machucar. Esse aqui não se machucou. Ficou cansado, mas não se machucou. Ahn. O que tem para comprar aqui? Estimulando... Eu vou comprar gulache. Pronto. Vamos vender pano? Vamos tirar todo o dinheiro do NPC? Vamos tirar? Mil e pouco do NPC? Vamos lá. Tirar mais 300. Eu estou com muito pano, cara. Eu não preciso de tanto pano assim. Pronto. Tira logo tudo. Eu vou só juntar dinheiro agora. Nunca se sabe. Aqui em Oca. Manda esses caras aqui. Redireciona. Anoiteceu. O frio vai vir agora, né? Liga o aquecedor, porque a parada vai ficar louca. Liga aqui. Não quero ninguém morrendo de frio. Aqui na frente... Tem que fazer uns reparos, né? Vamos fazer uns reparos? Isso aqui é coisa da durabilidade. O calor do vagão... Ele afeta o reparo. Ele afeta a nossa durabilidade, né? Conforme o tempo vai passando... A gente tem que ficar reparando o nosso trem. Acho que eu vou fazer isso. Vamos lá. Eu não sei se eu dou mais uma... Volta. Pronto. O que tinha na casa? Tinha roupa... Nossa, todo pano que a gente vendeu, a gente recuperou. Vamos continuar aqui. Esses caras voltam pra casa, né? Pelo amor de Deus. Não fica aí. Ah, não. Peraí, peraí, peraí. Vai no bosque. Vai pegar madeira. Vamos ver o que tem nessa cidade aqui. Vamos beber no boteco pra recuperar... A moral de todo mundo. Pronto. Foda que tem uns caras alcoólatras, né? Aí, um alcoólatra, outro alcoólatra. Ih, é foda. Mas tudo bem, tudo bem. Tudo bem os alcoólatras anônimos. Vamos lá. 14 mil. Eu acho que eu vou vender muito pano, cara. 700. Pronto. Muito pano. Acho que eu não vou comprar mais nada. Talvez granada. Deixa eu ver. Eu tenho granada? Tenho 18 granadas. Eu vou vender bomba de fumaça. Eu nunca usei bomba de fumaça. Eu queria munição de metralhadora. Nossa, mas é muita munição. Eu não vou comprar, não. Não, eu não vou comprar nada, não. Volta. Volta tudo. Acho que eu vou só vender mesmo. Sai fora. Pano. Nossa, tem muito pano, cara. Vender mais 100. Pronto. Fiz 11 mil. Acho que é isso. Vamos só continuar aqui com o trem. Os soldados estão com um friozinho lá fora, mas já já vai resolver. Vamos acelerar um pouco o trem? Fazer o chuchu ir mais rápido. Esses caras com doença aqui. Tá acabando, né? Estamos quase chegando em cutuco. O nome da cidade é cutuco. Exaustão. Nossa, cara. Tu tá exausto? Aí é foda, né? Aí é complicado, né, amigo? Estimulante pra você. Estimulante pra você também. Aí é foda. Vamos lá. Esses aqui vão ficar com problemas, né? Esses aqui vão ficar ultra cansadão, né? Vamos parar o trem. Ah, uma coisa. Eu tenho que dar upgrade no vagão do hospital. Eu preciso dar upgrade nisso aqui, ó. De desinfecção. Precisa de 150 de madeira. Eu tô com 143. Aí é foda. Aí é fuego, né? O que tem nessa cidade aqui pra gente? Não tem madeira. Eu gastei dois estimulantes, né? Vamos comprar mais dois. Ahn... Erva. Erva é bom pra curar. É pra curar. Erva é bom pra... Como é que se diz? Conseguir... Comida. Receitas novas de comida. Acho que eu vou só vazar aqui. Vambora. Partir. Vamos botar o trem pra ir rápido. Tenho bastante combustível. Não parece que ele vai tão rápido. Mas ele definitivamente tá indo mais rápido. Esnesnaia Dolina. Que lugar zoado, mano. Acho que eu vou parar em Mizovaya, galera. Mizovaya. Que nome zoado, né? Ih, o trem parou. Um soldado é um ser humano. Nada mais e nada menos. Seu conselheiro chama sua atenção para um assunto urgente. Major, há algo que você precisa ver. Você é conduzido pelo trem até um vagão com uma fenda de disparo. O painel foi removido e a luz do dia estremece através dele como um vento forte e cortante. Ele entrega um par de binóculos. Você examina o horizonte. Primeiro, avista um trem destruído à distância. Além disso, há sinais de que uma batalha ocorreu por lá. Esta é uma rota de abastecimento importante para os brancos. Muitos trens passam por aqui. É melhor exterminarmos antes de deixar o nosso trem passar. Acha que vale a pena o risco, capitão? Não posso ter certeza. Parece que a batalha acabou. Este poderia ser um cenário vantajoso para nós. Mas é sempre melhor manter a cabeça no lugar. E estar preparado para tudo. Meu Deus do céu. Vamos ter que mandar um esquadrão. Cara, é o seguinte. Eu vou encerrar por aqui, galera. Eu vou encerrar por aqui. No próximo episódio a gente faz isso. E rezem para não ficar faltando luz aqui no Rio de Janeiro. Senão eu estou ferrado, né? E não vai ter vídeo. Fui! E aí E aí